Fala galera! Começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Tour pelas Cidades. A quem está falando é o Eliseu Camargo, estamos aqui na Praça Flórida a ser inaugurada, inclusive está no final na verdade da cerimônia, bastante gente falou ali e vou mostrar para vocês como é que está ficando aí, como é que está ficando não, como é que ficou né galera, porque já terminou a obra já, só falta colocar um cestinho de lixo, porque eu vi um carro ali cheio de cesto de lixo, então eles vão estar colocando aí. Acabou de encerrar aí a cerimônia que está sendo lá embaixo, e a banda acho que vai começar a tocar agora, estava tocando, as crianças estão brincando aí. Tudo de boas, eu gostei, ficou legalzinho, veio aqui uns dois dias atrás e tinha visto como é que tinha ficado aqui, então agora para quem estava aguardando aí, a inauguração, inaugurou hoje, sexta-feira. Hoje é sexta ou quinta? Quinta, né? Quinta-feira. O que você achou da pracinha aí? Gostei. Gostou, filho, da pracinha? Gostou? Legal, né? Gostei também. Vem de vista aqui, ó. E aí tem bastante gente, galera, ó. Eu acho que a banda vai tocar de novo, porque eles estão ali aguardando. Acabaram de encerrar a entrega da praça. Ficou legal esses detalhes de madeira aí, ó. Show de bola. A banda municipal aí, ó. Acho que aguardando o aval para começar a tocar. Agora é uma e pouco, vai dar duas horas. E está aí, ó. Lá em cima está o palco lá, o pessoal estava vice-governador, acho que está aí também. Prefeito, vice-prefeito. Bastante gente falou aí, galera. Eu cheguei agora no finalzinho, cheguei era uma hora, faz umas meia hora que eu estou aqui. E já está acontecendo, acho que desde as 10 horas. Começou às 10 horas essa inauguração, né? Ali colocaram aqueles letreiros, ó, igual tem lá no centro. Ficou bem legal. Logo ali do outro lado, galera, já é o MEC. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. O M do MEC ali. Vai ser um lugar bem frequentado, acredito eu. Pelo fato de ter o McDonald's, aqui vai ter a pracinha. Ali onde está o pessoal vai ter umas barracas, né, de artesanato. Vou ver se eu venho aqui no sábado fazer uma live. Inclusive, vocês viram que eu faça uma live no sábado daqui, galera, comenta aí. Aí eu vejo a noite como é que vai ser funcionando aqui. Não sei se esse sábado já vai estar funcionando, parece que ontem eu vim aqui. Parece que eles estavam ligando a luz, não sei se vocês já ligaram, enfim. Mas se estiver funcionando, eu venho fazer a live pra vocês. Comentam aí. Ali vai ser uma... Umas barraquinhas de artesanato, né. Aqui nesses... Essas portas, onde vai ser a parte de alimentação, acredito eu. Que antigamente era um quadrado que tinha aqui, né. E agora vai ficar nessa enfileirada, assim. Era quatro que tinha, se não me engano... Não, seis, aliás. Era três de um lado e três do outro. Então ficou assim, galera. Aí tem ali a rampinha. Eu vi que na parte de brinquedo lá, priorizou bastante. As crianças também têm deficiência, né. A maioria dos brinquedos tem acesso a pessoas cadeirantes. É bem legal isso, né. O acesso também aqui pra cadeirantes, só as rampas. Ontem mesmo a gente passou aqui, eles estavam pintando em volta. Estavam pintando as faixas de pedestre, as guias e tudo mais, né. Onde estava dando um estoque final aqui. Onde já estava aberto, inclusive, né. E é isso, galera. Ali estão os banheiros, ó. Ali ficam os banheiros. Essas portinhas aqui, o feminino e o masculino. Eu não sei se eles vão cobrar o banheiro pra entrar lá no centro. Eles cobram, acho que é dois reais ou um real, não me lembro agora. Eu fiz que eu fui lá, cobraram dois reais. Eu não sei se vão cobrar ou não. Vamos ver quando estiver funcionando na prática, né. Eu gostei da quadra, dá até vontade de jogar bola aí. Show de bola. Show, show, show. Show! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal